Queridos, nós vamos abrir o texto da palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 20. Até o versículo 35. Esse é um dos textos mais solenes da Bíblia. Tratando de um assunto extremamente solene. A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei com o pastor Erival agora há pouco. Eu estou com 57 anos. E já com 34 anos de pastorado. E eu só preguei sobre esse assunto uma vez. Nunca escutei um sermão sobre esse assunto. Esta é a segunda vez que eu vou tratar desta matéria. Esse é um assunto que nós pouco ouvimos. Pouco falamos. E eu gostaria, portanto, a sua máxima atenção nesta noite. Para nós compreendermos a luz da escritura. O que é este solene assunto. Chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler o texto. Leia comigo. A uma só voz. Vamos ler. Versos 20 a 35. Marcos, capítulo 3. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo. De tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto. Saíram para o prender. Porque diziam. Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém. Diziam. Ele está possesso de Beuzebú. E é pelo maioral dos demônios que lhe espelha os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo. Tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma. Tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido. Não pode subsistir. Mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente. Para roubar-lhe os bens. Sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo. Que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre. Visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é meu irmão, irmã e mãe. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Há três posições distintas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que introduzem este solene assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, você vê aí a posição da multidão. Versos, confira comigo, a Mateus 12, 22 e 23, que é um texto paralelo desse. Porque lá, somos informados de um detalhe que aqui em Marcos não tem. É preciso hoje que você abra um pouco a Bíblia comigo para entender isso. Mateus 12, 22 e 23. Você pode ler a uma só voz comigo? Vamos juntos? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi. Só até aqui. Notem vocês, que Jesus acabara de realizar um grande milagre. O milagre da libertação de um endemoniado. Que era cego e mudo. Ele não via, ele não falava. Quando Jesus o vê, Jesus o cura. Passando ele a falar e a ver. Diante desse milagre a multidão suscita uma pergunta. Porventura, não é este o filho de Davi, o Messias? Aqui está o primeiro cenário. A multidão começa a pensar e a dizer e a perquerir, a interrogar, a questionar sobre esta questão de ser ele o Messias. E, obviamente, a admiração da multidão é o pano de fundo para a hostilidade dos escribas que vão blasfemar contra o Espírito Santo. Então, só chama a sua atenção, a guisa de introdução, que o cenário é esse. Jesus está ganhando reconhecimento. Jesus está ganhando popularidade. Jesus está se apresentando para essa multidão como o Messias, o filho de Davi. E é isso que começa, então, a hostilidade dos escribas. Desencadeia a hostilidade dos escribas. Segunda posição que esse texto mostra. Agora volta para Marcos, por favor. Marcos 3. Versículo 21. A posição da família. Verso 21. Vai nos informar que quando os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram o quê? O que está no verso 20. Que Jesus estava sendo tão procurado pela multidão que afluía, que ele não podia comer. Não tinha tempo para comer. Porque Jesus não tinha tempo para comer, a família dele, a mãe, os irmãos, chegaram à conclusão. Ele está fora de si. Ele não tem capacidade de gerenciar nem a vida dele mesmo. E se ele não tem capacidade de gerenciar a vida dele mesmo, ele está inapto para atender a multidão. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. Preste atenção que a família de Jesus, a mãe e os irmãos, concluíram que Jesus estava com um problema de insanidade mental. E eles queriam colocar Jesus debaixo de uma espécie de custódia protetora. E saíram de onde estavam e foram lá onde Jesus estava naquela casa, onde a multidão o cercava para o prender. Esse é o pano de fundo. Mas a terceira posição do texto, é a posição dos escribas, dos inimigos. Veja o verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Beuzebú. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. O que é que está por trás, a popularidade de Jesus, o poder de Jesus e a inveja dos escribas. De verem as multidões procurando Jesus. E ver Jesus exercer poder para libertar os endemoniados. Então, ao verem a crescente popularidade de Jesus, resolvem dar mais um passo na direção de impedir que o povo seguisse a Jesus. O contexto aqui já revela para nós, no capítulo de número 2, que eles já haviam cogitado que Jesus tinha blasfemado contra Deus. Porque tinha perdoado o pecado daquele camarada paralítico. Que o pastor Arival fez menção agora há pouco. Blasfema. Depois, em seguida, no capítulo 3, quando Jesus cura aquele homem da mão ressequida dentro da sinagoga, eles tomam a decisão de se unirem com os erodianos, que eram inimigos deles, mas porque Jesus era o alvo comum, eles se associam aos erodianos com o propósito de matar Jesus. Então, esta hostilidade está sendo construída, costurada. E agora, ao verem que Jesus está crescendo em seu ministério, que as multidões o procuram, e que ele exerce o poder para libertar os endemoniados, eles tomam uma outra atitude. Aliás, também já haviam censurado Jesus por quebrar o sábado. Agora, eles tomam a seguinte atitude. Jesus está endemoniado. Jesus está possesso. Mas, essa não era a única acusação, não. Ele está endemoniado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele age pelo poder de Belzebú, o maioral dos demônios. Além de possesso, acusam eles, ele ainda atua, age pelo poder do maioral dos demônios. De certa forma, então, os escribas acusam Jesus, não apenas de estar possesso de um espírito imundo, mas de estar dominado por Belzebú, o maioral dos demônios. Ele está possesso por um demônio, ele está possesso pelo maioral deles. Ele está possesso no mais alto grau de possessão. Ele está possesso, não apenas por um espírito maligno, ele está possesso por aquele que é o chefe de todos os demônios. E essa palavra Belzebú, é uma palavra composta. Ela significa o seguinte, Baal, que significa senhor, e Zebú, que significa mosca. Portanto, Belzebú, numa tradução literal, seria o senhor das moscas. E aqui, o grande problema, é que os escribas, estavam transformando a encarnação do Deus misericordioso, que viva, redimiu o seu povo, em encarnação do maligno. e mais, transformando Jesus, num diabo, que faz o bem, num diabo, ainda mais ardiloso, mais ardiloso, mais sutil. Esse é o pano de fundo. Então, hoje, eu quero tratar de dois assuntos. Primeiro, o que não é a blasfêmia? E segundo, o que é a blasfêmia, contra o Espírito Santo? Primeiro, vamos ver, o que não é a blasfêmia, contra o Espírito Santo? Seis fatos, podem ser aqui, confundidos, com a blasfêmia, contra o Espírito Santo, eu gostaria, que os irmãos, atentassem para isso. Primeiro, blasfêmia, contra o Espírito Santo, não é, a incredulidade, final. Dr. Billy Graham, no seu livro, O Espírito Santo, diz que a blasfêmia, contra o Espírito Santo, é a rejeição, total, e irrevogável, de Jesus Cristo, até o final da vida. Penso que, nesse quesito, ele equivocou-se. Por quê? É verdade, que uma pessoa, que se mantém, incrédula, até o último suspiro da vida, ele não tem perdão. É claro isso. É claro. Porque, não há, salvação, depois da morte. Então, o cara morreu, incrédulo, cometeu um pecado, que tem perdão, porque a partir daí, não tem mais chance mesmo. Mas, não é desse assunto, que Jesus está tratando aqui. Não é desse assunto, que Jesus está tratando aqui. O contexto, prova que Jesus está falando, que o pecado é imperdoado, é um pecado, que se comete, não no leito da enfermidade, mas antes da morte. Jesus está se referindo, àquele pecado, que os escribas, estão, estão cometendo. De dizer, que ele é possesso, ele é endemoniado, e ele expulsa demônios, não pelo poder do Espírito Santo, mais, pelo poder de Beuzebú. Portanto, não é, a incredulidade final, que é a questão, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, blasfêmia contra o Espírito Santo, não é rechaçar, por um tempo, a graça de Deus. Não é. Você, há de convir, que muitas pessoas, vivem na ignorância, na desobediência, por longos anos, e depois, são convertidas a Cristo. Eu acho, que dentro desse auditório, nós poderíamos ter, várias pessoas aqui, que viveram, muitos anos, na ignorância, ou na rebeldia. Talvez, nasceram, em lares cristãos, mas, abandonaram, nunca quiseram, de repente, em um dado momento, Deus chamou, o coração se quebrantou, eles vieram a Cristo. Por um tempo, Paulo, rejeitou a graça de Deus. Foi recalcitrante. Os próprios irmãos de Jesus, diz a Bíblia, não criam nele. Só o fizeram, depois da ressurreição de Jesus. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é rechaçar, por um tempo, a graça de Deus. Terceiro, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, não é a negação de Cristo. Há muitas pessoas, que hoje, negam a Cristo. O próprio Paulo, fez isso. Os próprios irmãos de Jesus, fizeram isso. O próprio Pedro, negou a Jesus. o que significa o seguinte, um ateu, que nega a existência de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, não necessariamente, cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque fora assim, nenhum ateu poderia se converter. Portanto, blasfêmia contra o Espírito Santo, não é a negação de Cristo. Quarto lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é a negação da divindade, do Espírito Santo. Porque se fosse isso, nenhum unitarista, poderia ser salvo. Se fosse assim, então, nenhum membro, da seita, das testemunhas de Jeová, que negam a divindade do Espírito Santo, poderiam ser convertidos. Então, obviamente, Jesus não está tratando, desta matéria aqui, alguém que negue, a divindade do Espírito Santo. Quinto lugar, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, não é a mesma coisa, que os pecados, contra o Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia fala, de alguns pecados, contra o Espírito Santo. Querem ver? Eu preciso que você me acompanhe. Efésios 4,30. Vamos lá. Efésios 4,30. Vamos juntos? E não, entresteçais, o Espírito de Deus, no qual foste selados, para o dia da redenção. Eu pergunto a vocês, um crente, pode cometer esse pecado? Sim? Essa carta está sendo escrita por uma igreja. Toda vez, irmãos, que nós deixamos de andar em santidade, todas as vezes que nós, pecamos contra Deus, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, a nossa omissão, todas as vezes que nós, negligenciamos, a obediência, a fidelidade, a piedade, nós estamos entristecendo, do Espírito Santo. Que coisa terrível, entristeceu o Espírito Santo. Que coisa ingrata, entristeceu o Espírito Santo. Mas, entristecer o Espírito Santo, não é a blasfêmia, contra o Espírito Santo. porque quem entristece o Espírito Santo, pode pedir perdão, e novamente, ter seu relacionamento, restaurado com ele, mas quem blasfema, contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro, é réu de pecado, eterno. Segundo, abra sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses 5, 19, 5, 19, o que é que está escrito aí? Vamos juntos? Não apagueis o Espírito. Eu pergunto a você, um crente pode apagar o Espírito? Sim? Essa carta foi escrita para uma igreja? A ideia é que o Espírito Santo, como uma chama, como é que você apaga uma chama? Tirando o combustível, jogando terra em cima, você apaga o Espírito Santo, querido, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de orar, quando você deixa de frequentar os cultos, quando você deixa de testemunhar, quando você deliberadamente, escolhe viver em prática de pecado, em vez de viver em santidade e obediência, mas um crente que apagou o Espírito Santo hoje, amanhã, ele pode se arrepender, pode pedir perdão para Deus, pode ser restaurado por Deus, e pode reacender essa chama outra vez, portanto, apagar o Espírito Santo, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque este tem perdão, aquele não tem. Terceiro, confira comigo, Atos 7, 51, Atos 7, 51, Vamos juntos? Homens de dura serviço, em circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. É possível que alguém resista ao Espírito Santo? Sim, é possível. É possível que alguém que resistiu ao Espírito Santo, possa deixar de resisti-lo, e ser convertido por ele? Sim, é possível. Quantos de nós, durante anos, não resistimos ao Espírito Santo? Quantas pessoas que ouviram o Evangelho, uma, duas, dez, cinquenta vezes, e fecharam a porta do coração, e endureceram, resistiram, mas houve um momento, em que esta resistência, foi vencida, que as armas foram arriadas, que essas pessoas se renderam, portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é resistir ao Espírito Santo, para esse tem perdão, para a blasfêmia não tem. Quarto e último lugar, quinto e último lugar, aliás, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é, a queda dos salvos, até porque, nós entendemos, que uma vez salvo, salvo para sempre, nós entendemos, que, a salvação, não é, uma dádiva, que Deus dá, e que Deus toma, portanto, prestem bem atenção nisso, nenhum salvo, verdadeiramente salvo, não estou falando de membro de igreja, estou falando de filho de crente, nenhum salvo, convertido, nascido de novo, selado com o Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida, pode, cometer, o pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo, porquê? porque, um crente pode cair, Davi caiu, Pedro negou Jesus, mas quando um crente cai, ele se arrepende, Deus o levanta, Deus o restaura, e ele continua a sua vida, de fidelidade a Deus, Deus, mas, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão, se não tem perdão, é porque a pessoa que o comete, jamais foi salvo, porque é impossível ser salvo, e depois, não ter mais perdão, e perecer eternamente, então, dito isto, eu gostaria de examinar com os irmãos, o que é, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o segundo ponto, essa palavra blasfêmia, significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal, se você ler a luz do Velho Testamento, lá no livro de Levíticos, capítulo 24, versículo 16, a blasfêmia contra Deus, era um pecado, capital, a pena, era a morte, é por isso que, é por isso que, no capítulo 2 de Marcos, no contexto imediato, quando Jesus, diz para aquele paralítico, que desceu pelo telhado, filho, perdoados estão os teus pecados, os escribas, murmuraram, blasfemou, blasfemou, porque naquele momento, Jesus estava se colocando, no lugar de Deus, porque de fato, ele era Deus, e é Deus, e será Deus, eternamente, e ele estava, então, arrogando para si, uma prerrogativa, exclusiva de Deus, que é, perdoar pecados, por isso, eles, lá no tribunal, do Sinédrio, quando Jesus foi preso, em, no Getsemane, na casa, do sumo sacerdote, Anais, e Caifás, condenaram Jesus, a morte, pelo crime de blasfêmia, agora, o Helio Testamento, tinha uma outra, característica, por exemplo, quando uma alma, pecava, quando alguém pecava, por ignorância, trazia uma oferenda, pelo pecado, era perdoada, mas, a pessoa, que pecava, deliberadamente, era eliminada, cometia um pecado, imperdoável, conforme números 15 e 30, é dentro desse, pano de fundo, que vem a questão, da blasfêmia, contra o Espírito Santo, a blasfêmia, contra o Espírito Santo, então, é um pecado, consciente, e deliberado, contra, um conhecimento, claro, da verdade, e da evidência, ou seja, os escribas, sabiam quem era Jesus, mas, por inveja, por inveja, eles resolvem, afirmar, para tentar, desviar a multidão de Jesus, para tentar obstruir o ministério de Jesus, afirmar, embora conscientes estavam do contrário, de que ele expulsava demônios, pelo poder de Beuzebú, e que ele mesmo, estava possesso, de demônios, em outras palavras, atribuíam, uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, ao próprio Satanás, estavam dizendo, que Jesus estava possesso, e que o poder, que operava nele, não era o Espírito Santo, mas o próprio poder, de Beuzebú, na linguagem, de João Calvino, isso aqui, é apostasia, total, diz a Bíblia, que esse pecado, não tem perdão, toda a igreja, pode até orar, aliás, não devia orar, diz João, quer dar uma olhadinha nisso? Abra lá, em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, olha o que João diz, sobre esse assunto, João 5,16, primeiro João 5,16, está escrita assim, se alguém vir a seu irmão, cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam, para a morte, há pecado, para a morte, por esse, não digo que rogue, não tem perdão, não tem perdão, diz Marcos, 3,29, voltando lá, para Marcos, 3,29, é réu, de pecado, eterno, e Mateus, 12,32, diz que não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro, e aqui então, eu quero examinar, esse texto com vocês, olhando quatro verdades, primeiro, vamos observar então, a acusação, você repete comigo, versículo 22, Marcos 3,22, vamos juntos, todos juntos, vamos ver a acusação, contra Jesus, os escribas, que haviam descido, de Jerusalém, diziam, ele está possesso, de Beuzebú, e é pelo maioral, dos demônios, que espelha os demônios, essa era a acusação, por inveja, deliberado, e conscientemente, estão acusando Jesus, de ser um aliado, e um agente, de Satanás, acusando Jesus, de estar possesso, dos demônios, e agindo em nome, no poder do maioral, dos demônios, eles estão acusando Jesus, aqui, de estar em parceria, com Satanás, de estar agindo, como luiado, com Satanás, que ele estava expulsando, demônios, pelo poder, derivado, desse espírito mau, essa é a acusação, essa é a essência, do pecado, da blasféria, contra o Espírito Santo, agora, vamos ver em segundo lugar, a refutação de Jesus, a refutação de Jesus, está nos versos, 23 a 26, e nós já lemos esse texto, e Jesus refuta isso, contando duas parábolas, do reino dividido, e da casa dividida, nenhum reino, pode manter-se de pé, se ele está dividido, se ele está lutando, contra ele mesmo, não faz sentido, a linguagem deles, porque, se Satanás, está expulsando Satanás, se Jesus, possesso e demônios, no poder, do maioral dos demônios, está expulsando demônios, então Satanás, está lutando contra ele mesmo, ele endoidou, perdeu o juízo, não prevalece, esse reino, cai, entra em colapso, Jesus usa outra parábola, a parábola da casa, a casa dividida, não permanece de pé, ela vai cair, é claro, marido está contra a mulher, a mulher está contra o marido, os filhos estão contra os pais, os pais estão contra os filhos, essa casa vai cair, essa família vai ser arruinada, é impossível ela manter-se de pé, se os membros dessa casa, em vez de se unirem, para serem uma fortaleza, para se protegerem, para caminharem juntos, para vencerem juntos, eles estão treinando as suas forças, lutando uns contra os outros, vai ser destruída essa casa, é a linguagem de Jesus, mas Jesus está dizendo o contrário, está dizendo o seguinte, o reino de Satanás, é um sistema fechado, fechado, o diabo é maligno, mas Toller não é, ele é maligno sim, mas ele não luta contra ele mesmo, ele não destrói seu próprio reino, tem um exemplo disso? Pilatos e Herodes se unem, e Pedro acusou lá no seu sermão em Jerusalém, com gentios e gente de Israel, se uniram contra o seu santo servo, Jesus, Satanás pega todos os seus agentes, para lutar contra Jesus, mas Satanás não pega os seus agentes, para lutar contra eles mesmos, Jesus explica portanto isso, isso é claro, então, tem acusação, tem refutação, vamos ver em terceiro lugar, a explicação de Jesus, versículo 27, você leu 27 comigo? Ninguém pode entrar na casa do valente, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa, então vamos ver uma coisa aqui, Jesus vai, destrinchando isso, dizer o seguinte, olha vocês estão muito enganados, o diabo está unido, o reino dele está unido, ele não luta contra ele mesmo, como é que esse reino de Satanás, pode ser invadido? Eu disse, Satanás é um valente, Jesus não nega, a sutileza, e o poder de Satanás não, ele é um valente, Satanás tem uma casa, tem uma casa, e Lucas nos informa, que ele guarda, em segurança, todos os seus bens, eu pergunto a vocês, que bens são esses? Que Satanás guarda, na sua casa, em segurança, que bens são esses? Dinheiro? Dólar? Ouro? Petróleo? Que bens são esses? São as pessoas, e aqui Jesus está dizendo, uma coisa soleníssima, preste bem atenção aqui, só existem duas categorias, de pessoas no mundo, as pessoas que estão, no reino da luz, e as pessoas que estão, no reino das trevas, as pessoas que estão, debaixo, do domínio de Deus, e as pessoas que estão, debaixo da potestade, de Satanás, as pessoas que estão, na casa de Deus, e as pessoas que estão, na casa do diabo, não tem ninguém neutro, não tem ninguém, em cima do muro, não tem ninguém, que fique em uma, região neutra, cinzenta, não, não, portanto, esse negócio, eu sou amigo do evangelho, não sei, você pode ser amigo do evangelho, mas você está perdido, até você vir, você está perdido, ah, sou filho de crente, é filho de crente sim, mas se você não nasceu de novo, você está perdido, ah, mas eu sou preteriano, você pode ser preteriano, mas se você não nasceu de novo, você está perdido, ah, mas eu, eu leio a Bíblia, eu já até fiz curso de teologia, você pode ler a Bíblia, fazer curso de teologia, mas se você não nasceu de novo, você está perdido, não tem meio termo, não tem meio termo, aí Jesus está dizendo o seguinte, para você, entrar na casa do valente, você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer uma coisa, e Lucas diz o seguinte, você primeiro, você tira a armadura, em que ele confiava, a panóplia dele, segundo, você amarra o valente, terceiro, você saqueia a casa do valente, o que Jesus está dizendo? É que ele, Jesus, veio ao mundo, para destruir as obras do diabo, é que ele veio ao mundo, para arrancar a armadura do diabo, em que ele confiava, é que Jesus veio ao mundo, para amarrar o diabo, e essa é a linguagem lá, de Apocalipse capítulo 20, isso não significa, que Jesus está inativo, não, isso significa, que o diabo, não tem poder, de impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja, a conversão de todos aqueles, por quem, a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, e a quem Deus chama, com o chamado eficaz, louvado seja o seu nome, o que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é que ele, Jesus, ele, Jesus, tem autoridade, sobre Satanás, ele não está, sob autoridade de Satanás, expulsando demônios, pelo poder de Satanás, ele, Jesus, tem autoridade, sobre Satanás, e ele, Jesus, veio ao mundo, para arrancar a armadura do diabo, ele, Jesus, veio ao mundo, para amarrar o valente, ele veio ao mundo, para saquear a casa do valente, e todo momento, em que a igreja, se reúne, para adorar a Deus, e prega o Evangelho, uma pessoa se converte, é Jesus, saqueando a casa do diabo, louvado seja o seu nome, Jesus está nos informando aqui, que ele tem poder, para libertar os cativos, das mãos de Satanás, e eu não sei, o que que você, como é que está a sua vida hoje, mas se você, você conhece a sua história, se você está notando, que Satanás está amarrando você, que Satanás está cirandando com você, que Satanás está fazendo de você, um joguete na mão dele, você é um escravo dele, você vive, na dependência dele, fazendo o que ele quer, fazendo o que ele deseja, cumprindo os propósitos dele, em nome de Jesus, nesta noite, Jesus, pode libertar você, pode libertar você, quarto lugar, observemos a exortação de Jesus, olha comigo os versos, 28 a 30, vamos juntos, ver a exortação de Jesus, em verdade, vos digo, que tudo será perdoado, aos filhos dos homens, os pecados, e as blasfêmias, que proferirem, mas aquele que blasfemar, contra o Espírito Santo, não tem perdão, para sempre, isto que é réu, de pecado eterno, isto porque diziam, está possesso, de um espírito, imundo, notem que Jesus, está tratando um assunto, tão solene, que ele começa assim, em verdade, vos digo, que tudo, será perdoado, aos filhos dos homens, os pecados, e as blasfêmias, obviamente, perdoado, se houver arrependimento, e confissão, Jesus está dizendo, que automaticamente, você pode pecar, pode blasfemar, que ele está te perdoando, não, tudo, está dizendo o seguinte, em havendo arrependimento, em havendo confissão, em havendo abandono, há perdão, há perdão, e isso, para mim, irmãos, é a glória do evangelho, é a glória do evangelho, porque na verdade, por pior que seja a pessoa, por mais arruinada, que ela esteja, por mais afundada, no pecado, que ela esteja, por mais amarrada, pelos demões, que ela esteja, por mais, profundo, seja o poço, que ela caiu, a graça de Deus, é mais poderosa, e mais profunda, não tem vida, irrecuperável, para Deus, em havendo um coração, quebrantado, Corritembon, disse que, o mais profundo abismo, a graça de Deus, ainda é mais profunda, e Adolfo Paul diz, o monte mais alto, da maldade, é sobrepujado, pelo cume, da graça de Deus, então isso é uma esperança, gloriosa, há perdão, há perdão, há perdão, mas, há um imenso perigo, qual o perigo? Perigo de se cruzar, a linha divisória, da paciência, de Deus, preste atenção, a blasfêmia, não é um pecado, de ignorância, aí eu não sabia, que eu tinha blasfemado, contra o Espírito Santo, ah meu Deus, o que eu vou fazer agora? estou arrependido, mas não tem mais jeito, para mim? não, 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 esse não é um pecado, que uma pessoa comete, por ignorância, a blasfêmia, é aquele pecado, que a pessoa, embora seja informada, embora conheça a verdade, embora, a sua mente esteja iluminada, pela verdade, ele deliberada, conscientemente, ele repudia, e rejeita, essa verdade, mesmo consciente, ele atribui, o que é de Deus, a Satanás, mesmo consciente, ele diz, que Jesus, não é o enviado de Deus, é o enviado de Satanás, e que o Espírito Santo, não é quem atua em Jesus, mas o poder de Beuzebú, para essa pessoa, não tem perdão, até porque essa pessoa, jamais conhecerá, o que é, arrependimento, o pior que seja uma pessoa, o mais grave, que seja o seu pecado, essa pessoa, pode ser perdoada, a Bíblia, tem referências, tão lindas, por exemplo, o que aconteceu, com o Manassés, pior rei de Judá, um homem assassino, um homem feiticeiro, um homem idólatra, um homem cruel, o perdão para ele, o perdão para Davi, adulterou, mandou matar, marido a mulher, com quem adulterou, o perdão para ele, Saulo perseguiu a igreja, como um monstro, o perdão para ele, mas a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não tem perdão, quem pratica esse pecado, atravessa a linha divisória, da oportunidade, e torna-se réu, de pecado, eterno, esse processo, de endurecimento, chega a um ponto, em que é impossível, que essa pessoa, seja renovada, para o arrependimento, Deus entrega essa pessoa, uma disposição mental, reprovável, e ela comete o pecado, para a morte, o pecado, que não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro, é réu de pecado eterno, só lhe resta, uma expectativa, horrível, horrível, disso e isso, você pode perguntar, porquê, que uma pessoa, que comete a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não tem perdão, porquê, que ela não pode ser perdoada, porque aqueles, que cometem, dizem que Jesus, é ministro de Satanás, dizem que a fonte, do seu poder, não é o Espírito Santo, mais Beuzebú, é imperdoável, porque essas pessoas, rejeitam o Espírito Santo, e a Cristo, dizendo que o Salvador, é ministro de Satanás, é imperdoável, porque é um pecado, consciente, intencional, e deliberado, de atribuir a obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Satanás, é imperdoável, porque, constitui uma irreversível, dureza de coração, os escribas, mesmo sob a evidência, incontroversa, das obras de Cristo, negam, e invertem, essa obra, pode ter certeza disso, eles não sentiram, nenhuma tristeza, nenhum pesar, pelo seu pecado, eles substituíram, a penitência, pela incessibilidade, e a confissão, pela intriga, em outras palavras, eles fecharam, a porta da graça, com as suas próprias mãos, isso é blasfêmia, contra o Espírito Santo, e eu concluo, eu concluo, com três implicações breves, primeiro, você e eu, precisamos tomar muito cuidado, evitando o julgamento, eu já vi tanta gente, na igreja, apressadamente, afoitamente, equivocadamente, indevidamente, dizer, fulano, blasfemou contra o Espírito Santo, não sou eu, nem é você, que vai dizer isso, não carimbe ninguém, não rotule ninguém, cuidado, para você não julgar as pessoas, dizendo, aquele, aquele, aquele outro, blasfemou contra o Espírito Santo, não façamos isso, não seja dogmático, nessas afirmações, sobre aqueles, que supostamente, cruzaram essa linha divisória, da paciência de Deus, deixe essa decisão com Deus, somente Ele sabe, se e quando, alguém ultrapassa essa linha, do pecado para a morte, segunda implicação prática, evite o desespero, eu já vi crente depressivo, eu já vi crente desesperado, eu já vi crente, correr para os divãs, porque estava atormentado, de espírito, de mente, de alma, com medo, de ter cometido esse pecado, deixa eu dizer uma coisa, para você, nenhuma pessoa, que está aflito, pelo medo, de ter cometido esse pecado, cometeu esse pecado, porque quem comete esse pecado, não sabe o que é arrependimento, não tem qualquer quebrantamento, não tem qualquer evidência, de arrependimento, não tem nenhuma tristeza, por ele, mas em último lugar, você e eu, precisamos evitar, a leviandade, não brinque, com a graça de Deus, não zombe, da misericórdia de Deus, não traje, a graça de Deus, zombar, de Deus, e da sua graça, pode ser fatal, porque aqueles, que zombam, e escarnecem, da graça de Deus, podem cruzar, essa linha, invisível, e podem perecer, eternamente, só Deus sabe, mas não podemos, brincar com isso, eu quero, convidar você, para a gente orar, eu sei que, Deus nos chamou, para pregar o evangelho, ao pregarmos o evangelho, pessoas vão reagir, os escribas reagiram, você conhece, gente, como os escribas, muito conhecimento, muita Bíblia, pode dar uma aula, para você, de Bíblia, mas o coração endureceu, a alma, calcificou, e essas pessoas, acabam vivendo, deliberadamente, no pecado, e pode chegar, um momento, em que essas pessoas, não sintam mais nada, nenhuma tristeza, nenhuma culpa, nenhum arrependimento, e podem ultrapassar, essa linha invisível, por isso, eu conclamo a você, nesta noite, você já nasceu, de novo, porque, a única segurança, que você tem, de um, nunca, jamais, vir a cometer, esse pecado, é a certeza, que você, já nasceu, de novo, não basta, você ser, presbiteriano, não basta, você ser, filho de crente, não basta, você frequentar, igreja, os fariseus, produziram, na sua classe, mais, erudita, os escribas, eram, doutores, sabiam, de tudo, eram, mestres, mas, eles, placemaram, contra o Espírito Santo, hoje, é um tempo, para você, parar e, refletir, o Espírito Santo, se habita em você, você tem honrado, o Espírito Santo, você tem obedecido, ao Espírito Santo, você tem, sido um crente, cheio, do Espírito Santo, você desfruta, do gozo, da alegria, do Espírito Santo, a fruto, do Espírito Santo, na sua vida, você tem exercido, os dons, do Espírito Santo, hoje, nesta noite, você pode, tomar essa decisão, eu quero, eu preciso, eu careço, eu quero ser, cheio, do Espírito Santo, se você, quer colocar, sua vida, diante de Deus, nesta noite, entregar, seu coração, para Ele, ter, gloriosa, certeza, segurança, da vida, eterna, e viver, uma vida, cheia, do Espírito Santo, para não entristecê-lo, não apagá-lo, não ultrajá-lo, não desobedecê-lo, jamais, vir a cometer, esse pecado, que não tem perdão, se você, anseia por isso, fique em pé, onde você está, eu quero, eu quero orar, pela sua vida, nesta noite, graças a Deus, mais alguém, mais alguém, fique em pé, graças a Deus, graças a Deus, mais alguém, fique em pé, eu quero orar, em seu favor, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito Deus, nós te adoramos, nesta noite, porque a tua palavra, nos traz um assunto, tão grave, tão solene, e nós te louvamos, pela exortação, da tua palavra, Senhor, livra aqueles, que ainda não se renderam, a Cristo, de cometerem, este pecado, da blasfêmia, contra o Espírito Santo, atrai, aqueles, que ainda não são Deus, para a cruz, arranca-os, da casa do valente, dando a eles, a liberdade, dos filhos, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, aqueles, que já são teus, ó Deus, enchos do teu Espírito, dá-lhes alegria, da salvação, dá-lhes gozo, em Cristo, dá-lhes plenitude, de vida, em Jesus, para que experimentem, de forma maiúscula, a riqueza, da tua graça, e vivam, na plenitude, do teu Espírito, sustenta, tua igreja, Senhor, aqueles, que nesta noite, colocam-se, diante de ti, sustenta-os, com o teu poder, concedendo-lhes, a tua graça, que é melhor, do que a vida, é em Cristo Jesus, que te oramos, com ações de graças, aleluia, Amém.